Música Entre o vibe que rola, muita pedra vai rolar Muita pedra vai rolar Faça o samba com teu cheiro e picado pra chutar E picado pra chutar De janeiro a janeiro, pedra com o quebra-mar Pedra com o quebra-mar Vou rezar lá no terreiro e fevereiro te encontrar E fevereiro te encontrar Você gosta do cão sem doces? Eu gosto do ilê, aiê Ciclete, chope com banana E copacabana, vou amar você Você gosta do caicão? Eu gosto do Gilberto Gil Você gosta da chimbalada Mas eu pego um papa na boca do meu Vamos embora, que a carona já chegou Vem nesse toque, é de felicidade Vamos embora, vem comigo, vem agora E também, depois é muito tarde Vamos embora, que a carona já chegou Vem nesse toque, é de felicidade Vamos embora, vem comigo, vem agora E também, depois é muito tarde E aí, dança aí que eu quero ver E aí, dança aí que eu quero ver E aí, dança aí que eu quero ver Faça o seu mar com o TG E de malo pra chamar Vou rezar lá no terreiro Pra fevereiro te encontrar E aí, dança aí que eu quero ver 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 Você gosta do Elvis Trezley? Eu gosto mesmo, é do Falcão Vira, volta, volta, vira e mexe Pega, bebe, rola no cabalhão O rock do barão é pop Pop mesmo, é hoje o mar Se você gosta dos filhos de canje Eu gosto de arroz, de um dono e os mar Vamos embora, que a carona já chegou Vem nesse nó, que é de felicidade Vamos embora, vem comigo, vem agora Então vem, depois é de vontade Vamos embora, que a carona já chegou Vem nesse nó, que é de felicidade Vamos embora, vem comigo, vem agora Então vem, depois é de vontade E aí, dança aí que eu quero ver 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 Legal, grande festa de forças do nosso grande perfeito Zé Reis E o tria Bana Bana Józis faz presente aqui E manda um abraço grandioso a esse grande perfeito Agradecendo a oportunidade de estarmos de volta aqui, né? E um carinho também muito grande pra toda a galera de próprio IA E o meu brother amigo Marinho Vamos nessa, não podemos parar